Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a paz do Criador do Universo se faça presente na vida de cada um de vocês. Para você que está passando pela primeira vez nesse canal, fique à vontade, sinta-se acolhido por essa família maravilhosa, tá bom? Eu me chamo Lídia Luz e para toda a minha família, grande beijo meus amores, estava um pouco ausente, tá? Porque muito trabalho, viu meus amores, muito trabalho, correria, então às vezes eu não consigo nem responder todas as mensagens que é enviada para o meu WhatsApp, né? E muita gente fala, ah, pra que deixa um número e não responde? Mas é porque eu peço a compreensão de vocês, porque são muitos e infelizmente a maioria querem falar só comigo. E eu não tenho como estar dando assistência a todos, tá? Mas dentro do possível eu estou sempre atendendo a cada um. Então, geralmente à noite, quando eu tenho um tempo, eu deito e aí antes de dormir ainda vou atender uma a uma, tá gente? Para estar dando assistência a todos vocês. Então, peço perdão pela demora e peço compreensão a todos vocês, tá bom? E hoje, meus amores, eu estou trazendo a pedidos o seguinte teminha, tá? Ele vai deixar o orgulho de lado e vai vir me procurar. Esse tema é pra homem e pra mulher, tá? Ou ele ou ela, tá certo? Então, vamos descobrir se essa pessoa vai deixar esse orgulho, vai te procurar, vai reconhecer os erros que cometeu e tentar reverter essa situação de vocês, tá bom? Então, faça uma oração ao seu modo, tá? A sua religião, entre comunhão com seus guias espirituais, com seu anjo guardião, para que a espiritualidade venha nos orientar, né? Da melhor forma possível, para que você escolha a melhor resposta para este momento, tá bom? A resposta que mais se enquadra na sua situação, tá certo? Então, vamos lá. Hoje eu vou estar usando o baralho cigano e o tarô, tá gente? Então, vai ser os três montinhos, você vai escolher de acordo com a pedrinha, tá certo? E se não está preparada agora, dá um pause e retorna em outra ocasião, tá? Para que você possa escolher de uma forma mais correta, a resposta que mais se adapta à sua situação, tá certo? Lembrando que isso é uma consulta coletiva, em conjunto, e pode ser que não se enquadre no momento com a sua situação, né? Visando isso, eu tenho os atendimentos particulares, tá certo? Você pode estar entrando em contato com o número que vai aparecer aí embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Para agendar a sua consulta. Lembrando que as consultas particulares pelo WhatsApp são cobradas, tá bom, gente? Não são gratuitas. Só são gratuitas perguntas que serão feitas através das lives no canal, tá certo? Vamos lá. Eu vou separar primeiro com esse aqui, tá? Três montinhos. Vamos lá. Vou colocar, ó, três cartas. Mais três cartas. Olha, para cada montinho, tá? E desse baralho, eu vou dividir, separar também. E eu vou colocar uma carta para cada um dos montinhos. Pronto. Vamos lá. Aqui. Vou marcar para ficar melhor para vocês estarem visualizando. Ó, pedra azul. Ó, pedrinha marronzinha. E, deixa eu ver aqui. A vermelha. Eu acho que vai dar para todo mundo visualizar direitinho. Escolha entre a pedrinha número um, número dois e número três. Escolha a sua cor. A cor que mais chamou sua atenção. Ou que sua intuição fala neste momento, tá bom? Eu vou estar fazendo a leitura para adiantar o vídeo para que não fique muito grande, tá certo? Então, pedrinha marrom e número um. Quem escolheu, eu vou fazer a leitura dessa pedrinha, tá? Vamos ver se essa pessoa vai largar o orgulho e vai te procurar. Olha, aqui mostra que essa pessoa está passando por complicações, tá? A vida dessa pessoa está de cabeça para baixo, tá? Então, ela está buscando saída, problemas financeiros, problemas com relacionamentos, dentro de família, fora da família, com amizade. Essa pessoa está passando por uma fase bem turbulenta. Essa carta indica isso, tá certo? E se ela estiver com outra pessoa, ela também está pensando em colocar um fim nesse relacionamento. Pois ainda há sentimentos por você, tá bom? Aqui, deixa eu mostrar. Ainda há amor. Essa pessoa ainda te ama. Essa pessoa quer se firmar ainda com você, tá certo? Ela pretende em uma nova união. Então, com certeza, a pessoa cedo ou mais tarde, ela pode lutar contra esse sentimento. Mas ela não vai resistir. E ela vai perder o orgulho e vai se aproximar de você, tá? As cartas foram bem positivas em relação a isso. Então, para você que escolheu essa pedrinha, a resposta, ela vai sim. Ela não vai suportar toda a turbulência que ela está passando. E cedo ou mais tarde, ela vai se aproximar de você. Tá certo? Vamos lá para quem escolheu a pedrinha azul, gente. Azul, viu? Vamos ver o que aqui... A espiritualidade está falando para você. Olha, essa pessoa, pelo que eu vejo aqui, ela não tem forças para chegar a esse ponto. Ela é muito orgulhosa. Então, ela não pretende quebrar o orgulho e te procurar. Ela prefere que você vá até ela, tá certo? Aqui mostra que ela está acompanhada, olha, de pessoas falsas, pessoas traiçoeiras. Tá perdendo muita coisa na vida. Tá passando por uma fase de sofrimento por conta desse orgulho que ela não abre mão. Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa. Então, ela não abre mão a qualquer custo. Por mais que sofra, ela pretende continuar no sofrimento. Mas ela não quer chegar até você e te pedir perdão. Te pedir desculpa. E realmente reconhecer que também errou nesse relacionamento de vocês, tá? Então, se depender dessa pessoa, ela não vai quebrar o orgulho. Ela não vai se aproximar de você. Ela vai esperar que você vá até ela. Que você peça perdão. Que você peça desculpa. Porque ela realmente é muito orgulhosa para fazer isso, tá? Então, para você que escolheu esse mantinho aqui. Essa pessoa não está bem. Está passando por atribulação. Saiu a carta das dores. Ela está em meio falsidade, mentira, traição. Mas mesmo assim, ela prefere se manter no orgulho, tá? Então, é isso, meu amor. Para você que escolheu esse mantinho, não espere que essa pessoa venha reconhecer o erro. Não espere que ela venha deixar o orgulho de lado. Porque ela vai esperar você fazer isso. Mas ela vai ser incapaz de fazer, tá bom? Então, para você que escolheu esse mantinho, infelizmente essa pessoa é muito orgulhosa. E ela não pretende fazer isso. Pode ser que as coisas venham mudar lá na frente. Pode ser que ela reconheça que ela precisa, depois que ela sofrer muito. Mas ela vai precisar sofrer muito para ela reconhecer que o orgulho não leva a gente a nada, né? Então, vamos lá para você que escolheu a pedrinha vermelha, tá? Vamos ver o que a espiritualidade fala sobre essa pessoa. Olha só. O que está acontecendo com essa pessoa? Magia, tá? Influência negativa, influência espiritual. Essa carta denomina magia pesada, influências ocultas, tá? Então, essa pessoa, tudo que está acontecendo entre vocês é proveniente de magia, de influência oculta. Precisa se cuidar espiritualmente, tanto você quanto ela. Mas ela principalmente, tá? Aqui mostra mistérios, mostra falta de conhecimento. Essa pessoa precisa se conhecer e conhecer o que está acontecendo com ela. Ela está passando por turbulência. Tudo proveniente do egoísmo, do orgulho. Aqui mostra que ela é uma pessoa que é muito ligada a ela mesmo, né? Ela não se preocupa muito com os sentimentos das outras pessoas. Então, uma pessoa um pouco egoísta, porque ela não olha para a dor do irmão, do próximo, tá? Ela olha mais para si. Saiu a carta dela mesma aqui, né? Que se reverencia a ela. Então, quer dizer que ela é orgulhosa, tá? Mas tudo se multiplica por causa dessa magia. Enquanto essa magia não for quebrada, tá? Enquanto você não buscar a espiritualidade para desfazer essa magia, essa pessoa não vai quebrar o orgulho. Essa pessoa não vai ter forças para chegar até você. Não porque ela não quer, tá? Não é porque ela é uma pessoa orgulhosa ou seja uma pessoa ruim, não. Mas essas influências espirituais estão dominando, tá? Através de sugestões na vida dela. E ela não acha que está com toda razão, né? Então, o dono da razão no momento é essa pessoa. Mas não é dela, é influência espiritual. E você pode reverter esse quadro, caso você queira estar se reconciliando com essa pessoa. Não tente se aproximar dela também, tá bom? Antes de fazer esse desmanche de feitiço, tá certo? Porque não vai adiantar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.